Nada é mais real Sempre olhar como se fosse a primeira vez Se espantar como criança a perguntar porquês Vamos flutuar em um balão que sobrevoa o amanhecer Vamos navegar entre os navios no horizonte A se perder Nos lembrar que tudo tem sua razão de ser E afinal eu quero apenas estar com você Sombras no céu já vêm O anoitecer também Com seus milhões de estrelas que iluminarão Mais uma vez Com a palidez da sua luz A imensidão que a gente vê O anoitecer também Com a palidez da sua luz Nada é mais real que aprender maneiras simples de viver Tudo é tão normal se a gente não se cansa nunca de aprender Nos lembrar que tudo tem sua razão de ser E afinal eu quero apenas estar com você Sombras no céu já vêm Sombras no céu já vêm O anoitecer também Com seus milhões de estrelas que iluminarão Mais uma vez Com a palidez da sua luz A imensidão que a gente vê E afinal eu quero apenas estar com você Nossa senhora já vêm E afinal eu quero apenas estar com você Que a gente vê E afinal eu quero apenas estar com você E afinal eu quero apenas estar com você Legenda Adriana Zanotto